Salmo 51 Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. 10. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. 11. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. 12. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. 13. Eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. 14. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. 15. Purifica-me com essopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. 15. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. 16. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. 17. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. 18. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito santo. 19. Torna-a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. 20. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. 21. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. 22. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. 23. Abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor. 24. Porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. 25. Tu não te deleitas em holocaustos. 25. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. 26. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. 27. Abençoa a cião segundo a tua boa vontade. 28. Edifica os muros de Jerusalém. 28. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. 29. Então se oferecerão novilho sobre o teu altar. 29. Então se oferecerão novilho sobre o teu louvor. 29. Então se oferecerão novilho sobre o teu louvor. 30. Então se oferecerão novilho sobre o teu louvor. 30. Então se oferecerão novilho sobre o teu louvor. 30. Então se oferecerão novilho sobre o teu louvor. 30. Então se oferecerão novilho sobre o teu louvor. Obrigado.